Olá pessoal, eu sou o Pierre André e a história que vocês vão ouvir agora se chama A Fome do Lobo, da escritora Cláudia Maria de Vasconcelos. O livro foi ilustrado pelo Odilon de Moraes e é da editora Iluminuras. Quem vai contar para vocês esta história é o Paulo Fernandes. Naquela manhã, o lobo acordou com fome, com muita fome. Espeguiçou-se e saiu pela floresta determinado a devorar o primeiro que aparecesse na sua frente. Na mesma manhã, o ratinho acordou contente, muito contente. Coçou a barriga e saiu para brincar ao sol. Ele rolava na relva de cá para lá como uma bolinha. Quando de repente surgiu sobre ele uma sombra fria, uma mancha escura, o dia apagou. Então o ratinho olhou para cima e viu. Um lobo enorme, com a boca aberta, os dentes pontudos, ababes correndo. Acabou a brincadeira. Você ferou o lobo faminto. Porque agora eu vou te comer. Iiiiiiii! Exclamou o ratinho. O que vai ser de mim? Mas aconteceu da inteligência do ratinho ser maior do que a fome do lobo. Assim, antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o roedor respirou fundo. Deu um passo à frente e disse. O senhor quer me comer? Eu? Mas eu sou tão magrinho. Não dou nem para o aperitivo. Se me comer, vai continuar com fome. Por que o senhor não procura um bicho maior para saciar o seu enorme apetite? O lobo fechou a boca, engoliu a barba, pensou que o ratinho tinha razão. E seguiu pela floresta, um pouco contrariado e muito faminto. Na mesma manhã, o porco espinho acordou bem disposto. Muito bem disposto. Ouriçou os espinhos e foi passear sob o sol à procura de amigos. Uh! Uh! Ele chamava para um lado. Uh! Uh! Ele chamava para o outro. E assim procedia, quando de repente surgiu sobre ele uma sombra fria. Uma mancha escura. O dia apagou. Então, o porco espinho olhou para cima e viu aquele lobo enorme, com a boca aberta, os dentes pontudos, a barba escorrendo. Uh! Uh! Gemeu o porco espinho. Acabou a brincadeira. Você ferou o lobo, porque agora eu vou te comer. Mas aconteceu da inteligência do porco espinho ser maior do que a fome do lobo. E antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o porco espinho respirou fundo. Se ele soltou e falou. Uh! O senhor quer me comer? Eu? Mas eu sou todo espinhudo. Não sou bom para o repasto. Se me comer, vai espetar a boca. Vai machucar a língua. Por que o senhor não procura um bicho mais macio para saciar o seu apetite? O lobo fechou a boca, engoliu a barba, pensou que o porco espinho tinha razão. E seguiu pela floresta, bem contrariado e bastante faminto. Naquele mesmo dia, o sapo estava animado. Muito animado. Porque era dia de festa lá no brédio onde morava. Até pediram que ele colhesse umas flores para enfeitar o lugar. E ele foi saltando cumprir sua missão. O sapo encontrou muitas flores. Mas, quando voltava para casa, surgiu sobre ele uma sombra fria. Uma mancha escura. O dia apagou. Então, o sapo olhou para cima e viu. Aquele lobo enorme, com a boca aberta, os dentes pontudos, a barba escorrendo. Seus dias de pulo acabaram. Você virou o lobo mal-humorado. Por que agora eu vou te comer? Rebbit, rebbit. O sapo engoliu seco. Como é que eu saio dessa? E derrubou todas as flores no chão. Mas, aconteceu da inteligência do sapo ser maior que a fome do lobo. E antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o sapo deu um pulo e falou. Rebbit, rebbit. O senhor quer me comer? Eu? Mas eu tenho gosto ruim. Rebbit, sou mais do que amargo. Quem come sapo tem dor de barriga. Rebbit, rebbit. Por que o senhor não procura um bicho mais palatável para matar a sua fome? Rebbit, rebbit. O lobo fechou a boca, engoliu a barba, pensou que o sapo tinha razão. E seguiu pela floresta, muito contrariado. Incrivelmente faminto. Naquela tarde, o jabutim estava envergonhado. Muito envergonhado. Porque tinha apostado corrida com a minhoca e perdido. Porque tinha apostado corrida com o caracol e perdido. Porque tinha apostado corrida com a lesma e perdido. Agora, encarrapichado dentro do casco, lamentava. Perder para a lesma? Que desonra. O que mais pode acontecer comigo? Foi quando surgiu sobre ele uma sombra fria, uma mancha escura. O dia apagou. Então, o jabuti pôs a cabeça para fora e viu. Um lobo enorme com a boca aberta, os dentes pontudos, a baba escorrendo. Surpresa, zumbou o lobo. E vamos parar com os lamentos, porque agora eu vou te comer. Mas aconteceu da inteligência do jabuti ser maior que a fome do lobo. E antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o jabuti começou a falar. O senhor quer me comer. Eu, mas eu tenho carapaça, sou duro de luê. Quem come jabuti quebra os dentes, fica banguela. Já imaginou um lobo banguela? Por que o senhor não procura um bicho menos arriscado para matar a sua famigerada fome? O lobo fechou a boca, engoliu a baba, pensou que o jabuti tinha razão. E seguiu pela floresta, terrivelmente contrariado. E extraordinariamente famito. E assim, de bicho em bicho, de recusa em recusa, e sempre na esperança de uma refeição melhor, o lobo atravessou a floresta e acabou por sair dela. No fim da tarde, ele alcançara a região dos pastos e das grandes plantações. Aquele fim de tarde, no pasto, o touro estava satisfeito. Muito satisfeito. Ele era o rei do pedaço. Tudo e todos obedeciam ao seu mugido. Ele mugia forte. E o capim parecia mais verde. Ele mugia forte. E a brisa parecia mais fresca. Ele mugia mais forte. E o rebanho se afastava. E assim, estava mugindo grosso, Quando, de repente, sentiu-se aproximar-se dele uma sombra fria, uma mancha escura, o dia apagou. Então o touro olhou para trás e viu aquele lobo enorme, com a boca aberta, os dentes pontudos, os ababos correndo. E aí, desafinou o touro com medo. Será que acabou o meu reinado? É, pode sair desta pose, bradou o lobo feroz, porque agora eu vou te comer. Mas aconteceu do touro ser maior do que a fome do lobo. E antes que a boca do lobo se fechasse sobre ele, o touro se impertigou e disse, O senhor quer me comer? Eu? Mas eu tenho chifres pontudos, verdadeiros espetos. Se me comer, será um estrago. O chifre vai furar as suas tripas, rasgará tudo por dentro. Porque o senhor não procura um bicho mais confiável para satisfacer sua fome voraz. O lobo fechou a boca, engoliu a baba, pensou que o touro tinha razão e seguiu caminhando. Inacreditavelmente contraviado e abominavelmente faminto. E andou, andou tanto, estava tão tonto de fome que chegou na cidade sem perceber. E assim, varado de fome, entrou pelo primeiro portão que encontrou aberto. A noite já caía e o lobo, sem a mínima paciência, decidido a comer até cobra, bateu a porta da minha casa. Eu abri uma fresta e murmurei, Mãe, tem um lobo aqui. Uai, pergunte o que ele quer. O que o senhor quer? Mas o lobo não se fez de rogado. Tratou de empurrar a porta e todos puderam ver aquele enorme bicho. Uma boca aberta, os dentes pontudos, a barba escorrendo. Acabou a festa! Você virou o lobo sem dó, porque agora eu vou jantar todo mundo. Mas antes que a boca do lobo se fechasse sobre a minha família, a minha avó se adiantou e disse, Jantar todo mundo? Ô menino, não digo a bobagem. Se está com fome, senta aqui a nossa mesa. Vem, põe o guaranapo no colo. Segura esse garfo direito, filho. E por favor, abra a boquinha. Mas, mas, isso. Ai, que amor. E agora você vai saborear a melhor macarronada do mundo. O lobo comeu e pediu bis. Não sabia como agradecer e se desculpou por seus modos. No final da noite, tomamos café com bolo na varanda. E antes de partir, o lobo garantiu que voltaria para experimentar outras delícias da vovó. E assim, essa história termina feliz. Muito feliz, porque aconteceu da bondade da vovó ser maior, bem maior, do que a fome do lobo. E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela.